A dificuldade é realmente as grandes divisões que existem dentro do Karatê. A gente tem muitas confederações e federações, então unificar esse pessoal é difícil. Então você acaba perdendo o patrocínio com isso, né? As pessoas não querem investir, você sabendo que tem 24 campeões, 26 campeões brasileiros. Então a maior dificuldade de fomentar esse esporte é a grande dificuldade pela grande diversidade de organizações. Então você acaba tendo que participar de muitas e gastando muito dinheiro. A Olimpíada é a grande vitrine do mundo. O Karatê no Brasil tem mais de 2 milhões de praticantes. Ela, para se perpetuar dentro da Olimpíada e todos se beneficiarem, professores, Karatê, com a mente espontânea, é necessário que uma organização agregue todas as escolas, todas as federações numa só, num guarda-chuva somente. Para que o Karatê se perpetue, é uma arte marcial, mas hoje em dia é um esportivo. Então é importante que a gente tenha essa união e consiga entrar e ficar dentro da Olimpíada. Para isso, todos têm que entrar nas mesmas regras que a WKF permite. Existem escolas tradicionalistas, que são bem voltadas na arte marcial, que é importante entender que a mídia espontânea ajuda indiretamente a sua academia. Um aluno, quando começa, e um sabe o que é Karatê, ele vê na televisão Karatê, Karatê no Globo Esporte, Karatê numa reportagem, ele não quer saber que tipo de Karatê, ele quer entrar. Então, quando a mídia espontânea ajuda falando que brasileiros irão para o Mundial, para a Olimpíada, é importante que entendam que isso é benefício para todos. Olimpíada, olimpíada, olimpíada. Olimpíada.